No meu dia, no meu dia, no meu dia Quando você está com a roda eu peço Quando eu tenho um bote de... Tchau, 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 tchau Loco, corola, ré e corola Tchau, 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 tchau Onde tem eu? Eu tô na sala, no carro parado O que é que tu fez? Foi uma cumba ofentício, tu representou, sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu tem uma sentada, agora virou contatinho, sentindo O que é que tu fez? Foi uma cumba ofentício, tu representou, sentando pra bandido Vem sentar com bar, calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se voa, larga e posse, tu continua sentando, 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 tu continua sentando Galopa de lado, cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela tomba, ela tomba Galopa, 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 depois senta e rebola Galopa, 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 olha os cavalos do si Galopa, 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 olha os cavalos do si Senta aí Vai de lado, tailopa, tá devagarinho Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Fui convocado e brotou aqui na linha Piranha safada, brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada, brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate DJ, DJ, componente, é o bravo da puta Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas puteane, eu vou comer também Suas amigas puteane, eu vou comer também Suas amigas puteane, eu vou comer também Seguindo a marginal, passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas sempre o chá quer Muita grana me esperando, eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem falar Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça DJ, DJ, componente, é o bravo da puta Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te pego é um tiro na testa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te pego é um tiro na testa Fala, tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego DJ LK que tá tudo LK Não precisa fingir me amar Você só vai, toma, toma Toma, toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Só vai, toma, toma Pro LK Ela não vai me deixar Na vontade De você Toma, toma Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que pó Dá a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que pó Vai, toma Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, vai Fica Essa vai Rejeição É Dina bodies Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça, da cabeçada ela é pica Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça, da cabeçada ela é pica Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça, da cabeçada ela é pica DJ, DJ, componente, é o brabo da puta Eu sei de nave, ela me viu, na rua da água botando fuzil Mamã no bem, com um pouco de estanque Satisfaz, tô na onda do crampio, tipo Hollywood Contra a vida, você me não será que eu tô mandando mal Ai, eu sou o Paulo, meu nome é Tairone Eu sou o Níqua, eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amigos Quem eu suspeclar de ver Meu mano, o cara, esse jeito nem do Concurado O mano, o mano, o mano, o DJ CN É o brabo da puta DJ, DJ, componente É o brabo da puta Se inscreva no canal. E aí 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 Obrigado.